A nova Bomba Air Blast possui um reservatório interno de alta pressão que permite que você despeje um grande volume de ar nos pneus de uma só vez. E sem precisar investir em um caro compressor a ar, você conseguirá encaixar os seus pneus de mountain bike e estrada com a maior facilidade. Legenda Adriana Zanotto